A campanha de vacinação contra a influência é uma das medidas mais importantes para prevenir gripes e infecções respiratórias. No entanto, mesmo com a oferta gratuita da vacina, muitas pessoas estão deixando de se vacinar, o que preocupa as autoridades de saúde. Nós tínhamos um público inicial de 18 mil pessoas, onde aproximadamente só 15% buscou se imunizar, buscou a prevenção contra a questão da influência. Então, a nossa preocupação é sobre isso. Então, foi onde o nosso prefeito falou assim, Marcelo, o que nós vamos fazer? Então, nós estamos lançando aí o dia D de vacinação, a pedido do prefeito Aldo Júlio, para quê? Para abranger mais a população em um horário diferenciado. Essa é a busca que a gente está fazendo agora, para ter um número maior de pessoas imunizadas e não evoluindo para algum outro tipo de doença, tá? E aí se agravando, caindo aqui no hospital ou até em outros grandes hospitais do estado. Quais são as pessoas que podem se vacinar e como que está funcionando em relação à idade, requisitos? Está aberto para a população em geral acima de seis meses, até o idoso. Só levar o cartão do SUS, um documento com foto na unidade de saúde. Essa época é comum termos casos de gripe, que é uma doença que pode evoluir para a pneumonia. E dessa vez, os casos de gripe começaram a se complicar mais. A gripe veio com muita força, as pessoas estão ficando muito doentes, têm evoluído para a pneumonia e podem ter complicações maiores ainda em internação e levar até a óbito. Por isso, a gente faz um apelo para que a população procure se vacinar contra a influenza. No dia 16 de maio, nós estaremos de 18 às 21 em todas as unidades básicas de saúde, realizando a vacina de influenza a partir dos seis meses de idade, para aquelas pessoas que ainda não fizeram a vacina esse ano. A baixa procura pela vacina da influenza é um motivo de preocupação para as autoridades de saúde, em virtude de um grande aumento de casos durante o mês de maio.